Olá pra você que tem dificuldade para nos achar? Estamos localizados nas Feiras dos Goianos em Taguatinga, perto da Enxovais Paulistas. Nossa loja está pronta para te receber. Temos uma variedade de meias adulto e infantil, cuecas tradicionais, cuecas boxer, calcinhas infantis, adulto e senhora, conjunto de sutiã e calcinha, toper adulto, dentre outros. E não para por aí, temos o melhor preço e peças de qualidade. Não perca a oportunidade para iniciar seu próprio negócio e adquirir sua independência financeira. Lembrando que estamos aqui no Feiral Central Feiras dos Goianos Taguatinga DF. Estamos te aguardando, venha nos conhecer. E aí